O único item aprovado na reunião desta quinta estende os benefícios do seguro-desemprego para os catadores de caranguejo e marisco que sejam registrados em colônias de pescadores nas suas regiões. Em requerimento aprovado na comissão foi marcada para abril uma audiência pública com representantes da Anvisa e do Ministério da Agricultura para discutir a regulamentação de medicamentos veterinários genéricos. A pedido do senador Assir Gurgax, será realizada outra audiência pública no dia 3 de abril para ouvir autoridades federais sobre as ações pós-enchente no estado de Rondônia. O pós-enchente é a grande preocupação. Muitas pessoas perderam tudo, perderam as suas casas, perderam a sua produção agrícola, perderam a sua receita, a sua renda. Então é nesse sentido que nós queremos ouvir dos representantes dos ministérios como é que nós vamos reconstruir essa região que foi afetada pela enchente do Rio Madeira. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Madeira atingiu o nível mais alto registrado neste século, mais de 19 metros. Na terça-feira, a Justiça Federal determinou que as empresas responsáveis pelas obras de duas hidrelétricas na região forneçam moradia, alimentos e transporte às famílias atingidas pela enchente. As empresas que constroem as usinas de Giral e Santo Antônio também terão que fazer estudos sobre os impactos das barragens no nível do Rio Madeira. A decisão é liminar.